O GTF nasceu em 2004, prestando serviço de usinagem. E o sonho era se tornar uma ferramentaria, que se tornou realidade em 2011. A partir de 2011, fizemos os primeiros moldes para a indústria automobilística. Estamos entre as 100 maiores ferramentarias do Brasil. Estamos produzindo hoje moldes com 40 toneladas, baseado em compromisso, atendimento ao cliente em primeiro lugar e máxima atenção aos nossos funcionários e colaboradores. Como a gente atua em moldes de grande porte, os mecanismos desses moldes também são complexos e também, de certa forma, grandes. E a complexidade deles faz com que a gente tenha nas peças oito, nove fixações. Então, essas fixações, se fosse fazendo umas máquinas tradicionais, as três eixos, é bem complexo fazer todos esses setups. Então, o principal ganho que a gente teve foi que essas inúmeras fixações, onde levavam, às vezes, horas para serem feitas, elas foram reduzidas a segundos. Então, o ganho foi muito expressivo. A máquina que optamos em adquirir foi a G550. Ela tem capacidade para atender as demandas que a gente tem nos quesitos de complexidade, peso, dimensão. A GTF Joinville foi um dos primeiros clientes no nicho de ferramentaria a descobrir todos os benefícios que o nosso conceito horizontal de cinco eixos poderia trazer para o dia a dia de trabalho deles. E um dos principais benefícios é justamente a possibilidade de desbastar e acabar a peça em uma única fixação. Na época, uma grande preocupação que a gente tinha é em relação à assistência técnica da máquina. Então, foi um ponto que a gente bateu bastante em cima. Então, eu precisava que o nosso fornecedor levasse a sério também essa situação de prazo, da mesma forma que a gente leva com os nossos clientes. Então, busquei todas as máquinas que tinham no mercado, busquei todas as soluções que elas forneciam. E a Grobe, na verdade, chamou mais atenção porque é nacional, está muito próximo da gente. E hoje, como um cliente da Grobe, eu posso dizer que a assistência técnica é muito ágil. Ela consegue atender a tempo. Então, isso para nós é muito positivo. Então, eu nunca tive problema de atrasar com um cliente meu por falta de manutenção ou por alguma ineficiência que a Grobe trouxe para a gente. E o mais importante, não só a GTF, como outras ferramentarias entenderam os benefícios que esse conceito traz em termos de otimização de processo, em termos de acessos, em termos de aplicações gerais. Porque não só os ferramenteiros, como produções seriadas, como indústria médica e outros, também se enquadram nesse conceito de cinco eixos Grobe. Legenda Adriana Zanotto